Eu preciso falar de Jesus Aos perdidos que vivem sem luz Eu preciso falar de sua graça Sem par, sem falar de seu grande amor Estarei por aldeia distante Procurando alguém pra ouvir Que Jesus preguntei Ele vem com juiz Porque todas as nações Vêm ajudar Entrarei em palácios de nobres Pra dizer que existe um caminho Que conduz a um lugar Onde a ouro é cristal Onde reina a paz e o amor Acertado em seu trono Se encontra Deus o Pai E a direita Jesus Quem em breve virá E virá bom juiz Porque todas as nações Vêm ajudar Porque todas as nações Vêm ajudar Porque todas as nações Vêm ajudar Porque todas as nações Obrigado.